Oi, seja bem-vindo. Tudo bem? Bem-vindo ao nosso spa. Bom, antes da gente começar aqui o seu relaxamento, vou precisar do seu nome, só pra gente registrar que você esteve aqui. Ok, você pode falar o seu nome completo? Deixa eu abrir aqui a minha agenda. Olá, pode falar. Ok. Joia. Agora a gente pode começar. Fico muito feliz em te ver aqui. Sua presença é sempre maravilhosa. Bom, agora, antes da gente começar, eu quero que você faça uma pequena respiração. Um exercício de respiração, pra não te deixar ainda mais relaxado e calmo. Ok? Vamos lá. Quero que você inspire. Respira. Bem forte. Ah, mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez. Ok. Bom, já tem uma relaxada, né? Vou começar aqui fazendo uma massagem facial em você e aqui nos seus ombros, ok? Então vendo que a gente vai precisar tirar uns pelinhos aqui da sua sobrancelha Os pelinhos aqui que estão incomodando e também uma parada aqui na sua barba Dá uma cortadinha aqui, ok? Mas é bem tranquilo, nada muito elaborado O que a gente quer aqui é te relaxar, ok? Vou começar aqui então, colocando minha lupa Essa lupa é grande pra mim Mas vai dar certo Vou começar aqui Massagem no seu pescoço Tá bom Vem aqui Acho que eu vou usar esse creme aqui Esse aqui é um cheirinho meio amadeirado Aqui no pescoço Aproveita pra fazer uma massagem facial aqui em você Tchau 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 Passa aqui mais um pouquinho Relax. Vamos lá. Muito bem, primeiro, a massagem já para aliviar, e agora eu vou limpar aqui o seu rosto, que está cheio de creme, mas aqui, quero que você feche os olhos. E agora eu vou limpar aqui o suco. A gente dá um creme mesmo, para a sua pele não ficar olhosa. Ok. A gente pode começar com a sua sobrancelha. Tem uns pilhinhos aqui, que eu vou pentear. Vou pentear aqui. Você já tirou uns pilhinhos com a pinça, foi a primeira vez. Está bem grande. Vai ser só uns quantos cinco pilhinhos. Os aqui que já estão bem grandes. A única coisa que eu vou fazer também vai ser dar uma cortada. Vou pentear aqui com a tesourinha, tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Perfeito. Perfeito. Trigando o pincel. Espírito, espírito. Tá doendo? Tá doendo um pouquinho? Tá doendo bem? Ok. Boto mais uns aqui no meio. Que nem esse encontrinho que você tem. Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Só mais uns dois aqui. Muito bem. Agora sim. Deixa eu dar uma olhadinha. Ok. Vamos ver agora. Agora sim. Tirei esses pelinhos que estavam crescendo aqui. Dei uma cortadinha que já tava bem grande. Mas tá bem natural do jeito que você gosta. Agora. Eu vou. Dar uma parada. A sua barba. A sua barba. Não sei que você fechar os olhos. Tá uma quadradinha que ela tá bem grande, né? Tá bem torta também. Você gosta dela mais quadradinha, mais redonda. Você gosta dela mais quadradinha, mais redonda? Entendi. Ok. Tem boa olho junto. eu vou dar sua fringue então eu vou dar uma olhada deixa eu só olhar Ok, o bigode você quer dar uma paradinha também? Pode ser? É bom né? Hoje nada é muito elaborado, é mais para você relaxar, né? É para ser algo relaxante para você. Ok, vamos ver, deixa o seu cabelo, suco, suco, sua barba, aqui. Faz assim, muito bem. Agora sim, vou passar aqui molho especialmente para você, para a barba. É um óleo super cheiroso. Vamos ver aqui o meu cabelo também. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver depois. Vamos ver aqui. Um pouco, um pouco, um pouco. Vou passar mais um pouquinho, porque esse unho aqui vai tratar a sua barba bastante. Ok, agora vou pegar aqui uma aguinha thermal para hidratar a sua pele. Vou passar meu cabelo bem no água, não quer demais, dá um vaporzinho, fecha os olhos, fecha os olhos. Vou pegar aqui o seu olho. Agora sim, a gente terminou o seu spa. O spa é um outro relaxante. Espero que você tenha gostado dos seus relaxamentos. Se você gostou, já sabe, deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva. E comenta aqui o que você achou do vídeo. Ok? Muito obrigada por estar aqui. Obrigada pela sua presença. Tchau. E até mais, tenha bons sonhos. Tchau. 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 Tchau.